Olá, boa tarde, pois é, os partidos e coligações seguem cumprindo o calendário eleitoral após a realização das convenções. E para você eleitor ficar atento a essas datas, a gente destaca alguma delas muito importantes nesse processo eleitoral. Dia 15 de agosto, último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem no cartório eleitoral o requerimento de registro de candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador. Dia 16 de agosto, data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, comício, carro de som, internet, material gráfico, carreata, passeata, entre outros. Dia 26 de agosto, início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Já em outubro, o primeiro turno das eleições 2016 será no dia 2. E se houver necessidade de segundo turno em cidades com mais de 200 mil eleitores, a data será dia 30 de outubro. Volto com vocês no estúdio.